Ibaté FM 87,9 A Rádio da Cidade Rádio Ibaté, só não ouve quem não quer Ibaté FM 87,9 Ibaté FM 87,9 Ibaté FM 87,9 Prestigie o comércio local Faça suas compras em Ibaté Pesquise os produtos e serviços aqui Antes de sair da cidade Com isso manteremos o emprego e renda dos nossos amigos e parentes Colaborando para o fortalecimento do nosso comércio Uma campanha da Rádio Ibaté Apoio Vox Dome Águia Net Telecom Internet fibra de alta velocidade em Ibaté Preço fixo, sem surpresas na fatura E suporte técnico rápido Contrate agora no Fone Zap 16, 2108, 6242 Siga nas redes sociais Arroba Aguianete Telecom Existe um lugar aqui pra comprar bem Tem tudo que eu quero é da nossa cidade Que bom que a gente tem supermercados no cito Açougue, hortifruti, padaria, mercearia, rotisserie, restaurante e magazine Três lojas em Ibaté, uma bem pertinho de você Supermercados no cito Economia se faz aqui Centro de Convivência do Idoso de Ibaté Maria Catarina Cavicchioli Valério Instituição Filantrópica Conhecida como a Casa do Idoso de Ibaté Ajude a manter os trabalhos gratuitos Oferecidos a mais de 30 idosos Conheça o trabalho pelas redes sociais Pesquisando por Casa do Idoso de Ibaté Avenida São João Em frente às lojas 100, no centro Regina Salgados Salgados fritos e assados Salgados para festas, doces e muito mais Abre de segunda a sexta, das 6 da manhã às 7 da noite Sábados até às 18 horas Na rua Albano Buso 295 do Jardim Mariana Fone Zap 99733-2877 Regina Salgados A melhor opção para sua festa ou dia a dia Lavanderia Facility São 36 anos de experiência no mercado Lava, seca e passa Um serviço completo São roupas do dia a dia, sociais ou de festa Roupas de cama, edredons, cobertores e afins Em Ibaté, ponto de coleta Na rua Teolindo Milore, 80 Vila Tamoio Mas não se preocupe Porque o Levo e Traz é gratuito No Fone Zap 994-316753 Ligue agora mesmo e facilite a sua vida Sambini Sorvetes Sambini Sorvetes Taças especiais, sabores diferenciados Self-service, açaí e muito mais Rua Paulino Carlos, 891, no centro de Ibaté Em frente à Praça Central Acesse nossas redes sociais Arroba Sambini Sorvetes Sambini Sorvetes Uma experiência inesquecível de espera Quiosque da Laranja Na entrada da cidade Em frente ao recinto do rodeio Lá você encontra carvão, laranja, sucos, bebidas e salgados Vem pro container do Quiosque da Laranja Em Ibaté O Rádios Net é o aplicativo para ouvir rádios mais baixado no Brasil E nossa emissora é líder de audiência por lá Baixe agora para Android ou iOS na Google Play ou Apple Store É grátis, é o aplicativo Rádios Net Águia Net Telecom Internet fibra de alta velocidade em Ibaté Preço fixo, sem surpresas na fatura E suporte técnico rápido Contrate agora no Fone Zap 16-2108-6242 Siga nas redes sociais Arroba Águia Net Telecom Vai construir ou reformar Mário Materiais para construção Tudo do básico ao acabamento Ferragens, tijolos, cimento, areia, pedra, tintas Elétrica e hidráulica da Amanco Mário Materiais para construção Rua Salvador 30, 383 Santa Terezinha Telefone WhatsApp 3343 2940 Ou 99766 8181 Pensou em festa? Flamingo faz a festa Decoração para aniversários Chá de bebê, chá revelação e kit de papelaria Orçamento sem compromisso no Fone Zap 992316194 Ou 99326 0682 Confira nas redes sociais Arroba Flamingo faz a festa Rua Mauro Ferreira Correia 211 Jardim das Palmeiras Comercial serve materiais para construção elétrica e hidráulica Tudo em um só lugar Rua Eduardo Abreia 655 Em frente ao UBS do Jardim Mariana Fone WhatsApp 3343 2717 Drogaria Total Unidades Ligeiro Farma São quatro lojas em Ibaté Centro, Cruzado, Icaraí e Santa Terezinha Disque entrega no Fone Zap 997795677 Drogaria Total em Ibaté Uma bem pertinho de você Atenção Ibaté e região A Raizem, em parceria com a Eba Consultoria Traz uma oportunidade imperdível para você Estão abertas as inscrições para o curso profissionalizante gratuito de auxiliar de manutenção automotiva com certificado E ao concluir o curso, você passará por um processo seletivo e terá a chance de ser contratado pela Raizem Quem pode participar? Ter no mínimo 18 anos Ensino fundamental completo Não ser funcionário ou funcionária da Raizem Disponibilidade para realizar o curso presencial e no período noturno na cidade de Ibaté, São Paulo Não perca essa oportunidade Vagas limitadas Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp 14998941683 e garanta sua vaga Repetindo 14998941683 Raizem, nossa energia move o mundo e transforma as pessoas De Ibaté para o mundo Ibaté FM 87,9 A Rádio da Cidade Você acorda Você faz um café e a primeira coisa que você quer É uma boa notícia Aquela dada com credibilidade e imparcialidade Então, tá feito Café com Notícia Trazendo as primeiras e principais notícias do dia Café com Notícia Bom dia Bom dia Bom dia Desperte para esse novo dia Em cinco segundos Café com Notícia As principais notícias Bom dia Bom dia Está começando mais um Café com Notícia O Jornal da Ibaté FM O Jornal da Ibaté FM A Ibaté FM A Rádio da Cidade A Rádio mais vista e ouvida De toda Ibaté Trazendo as notícias de Ibaté e toda a região De segunda a sexta às oito horas da manhã Em Ibaté Sintonize Oitenta e sete vírgula nove Para vocês que estão em outras localidades RadioBaté.com.br Bom dia Para você que chega através das ondas do rádio Bom dia Para você que está aí no Facebook Com a gente E bom dia Também aos navegantes do YouTube Hoje é dia 6 de novembro de 2024 Quarta-feira Dia Nacional do Amigo da Marinha do Brasil Dia Nacional do Riso E Dia do Saxofonista Também é Dia Internacional Para a Prevenção da Exploração do Ambiente Em Tempo de Guerra E de Conflito Armado Este foi um dia criado Por um ato da Assembleia Geral da ONU Com o intuito de criar normas Ao meio ambiente Quando um país está em guerra E hoje as manchetes do nosso Café com Notícia A ação da PM Prende bandidos em fuga Na rotatória do Jardim Cruzado Fábrica da Alegria A ONG divulga calendário de atividades 2024 A Casa do Idoso de Ibaté Realiza live de vendas amanhã Quinta-feira A Raizem dá curso gratuito E oferta emprego Na área de mecânica Aqui para Ibaté Mecânica automotiva Ainda a previsão do tempo Informativos gerais Boletim esportivo E obviamente A sua participação Aquela mais importante Para nós aqui Participe através do WhatsApp 99621-0253 O Jornal da Ibaté FM É um oferecimento da Vox Dome Empresarial Consultoria em Marketing Com foco em aumentar as vendas Também Lavanderia Facility Experiência de 38 anos Para cuidar das suas roupas E Aguianete Telecom Internet Fibra De alta velocidade Em Ibaté Para você que quiser ser um apoiador Aqui do nosso Café com Notícia Entre em contato com Fone Zap 997-86-8624 Bom dia, Juninho Já acabou a trilha Bom dia, Gil Por que acabou a trilha? Ué, já virou aqui Esqueceu? Virou a trilha? Já virou Não estou entendendo nada Não vai, tá bom Bom dia para você Bom dia Bom dia aí aos nossos ouvintes É isso aí Estamos aqui O Maurício É isso que dá Não tomar café, Maurício Eu acho que acabei de tomar Nem chá Você tomou café? Em casa, mas tomei Ah, tá Só casa não vale Por que não vale? Eu tomo aqui depois de jornal, geralmente Vai fazer o jornal lá, então Pode ser E o Café com Notícia O Juninho não toma café, gente? Eu tomo depois de jornal Porque se eu trazer nesse espacinho aqui Não dá certo Só faz cagada, né, Juninho? Só vai dilbar tudo Vai virar uma lambuzeira só Muito bem Então vira o bloco aí, velho Bora lá de novo De novo? Já tinha virado já, né? Esqueceu? A vinheta lá dos anunciantes? Pois é Agora era de notícia, então Pois é Bora lá Desenha para o menino Trazendo as primeiras E as principais notícias do dia Desenha para o Juninho Juninho É? Você está bem? Eu estou Começamos o jornal hoje É Normal Você falou que estava um sol lá fora Você está meio perdido Porque está sol, Juninho? Pode ser Estava chovendo todos esses dias É Mas assim Você está doidão, eu acho Eu? É porque assim A gente começou com as vinhetas normais Essa daqui viria para a previsão do tempo, por exemplo Ah, ao vivo é assim? É Não estou entendendo mesmo Vamos lá, Benzão? Bora O que você vai fazer agora? Previsão do tempo, Juninho Então bora lá Você já virou a vinheta Não vai pôr de novo Eu ia pôr de novo Bom, vamos lá Para você que está com a gente aí na live Mande o seu bom dia Que daqui a pouquinho a gente fala com vocês Também mande através do nosso WhatsApp Hoje estamos aí com 22 graus lá fora Juninho, mostra o tempo lá fora para a gente Como é que está a nossa câmera da torre lá O tempo está aberto por enquanto Ontem passamos um dia sem chuva No finalzinho da tarde aí escureceu de novo E voltou a chover Como eu disse Esta semana a previsão do tempo Ela mostra chuva até sábado Agora, hoje na atualização Sábado já não tem essa previsão de chuva muito forte Já está amenizando aí para parar Mas ainda até sexta-feira Tem aí até 80% de probabilidade de chuva As temperaturas variam aí Nas mínimas de 17 até 27 graus Hoje a mínima é 19 e 27 graus Mas durante a semana ela pode chegar até 17 graus aí E no final de semana vai esfriar um pouquinho Tem 25 graus aí de máxima, tá? E 17 de mínima A partir da semana que vem A chuva dá uma trégua por alguns dias Por enquanto É o que diz a previsão do tempo Muito bem Como está o tempo aí, Julio? Está bonito? Está bonito Acabei de voltar para você a câmera aí Nuvens, né? Muitas nuvens no céu aí Nuvens aí O céu ainda é carregado, né? Pois é Nossa querida Ibaté Vista do alto, Julio É isso aí Muito bem O que temos mais aí? Vai querer usar a luz agora? Sim, manda o alô do WhatsApp aí para nós Eu tenho a galera que também está chegando aqui no Facebook Mas vamos para o WhatsApp primeiro A galera que está no FM aí Mandando para nós aí o bom dia Vamos lá O Antônio mandando um bom dia aqui para a gente Aqui do Santa Terezinha Também a Dona Silvia lá no Jardim Carajá Mandando um bom dia para a gente aí Nosso amigo Gervásio aqui Gervásio e o Leão Acho que esse aqui é outro Não é o Gervásio que eu estou pensando não Deixa eu ver Mandando um bom dia aqui no nosso grupo Bom dia Ibaté Dia 87.9 Muito bem Também a Maria Helena Esposa do Zé Brito Lá no Jardim Mariana Mandando um bom dia para a gente Também a Adriana Já mandando um bom dia E a Lúcia também Mandando um bom dia aí É isso aí A galera que está chegando no WhatsApp Manda um alô para nós Ah, o Maurício Esquecendo O Maurício aqui Nós já falamos dele, né? É, mas ele está aqui Mandou um bom dia também Manda o Juninho tomar café, Maurício O Maurício mandando um bom dia também O Ronaldo Góes está aqui com a gente Já no Facebook Também Valdir Luiz E a Nildete Silva Bom dia para vocês Sejam bem-vindos aí Ao Café com Notícia Oi? O Nilson? Não Nilson Silva? Não Depois do comentário do Ronaldo Góes aí Mas mandou bom dia Mas mandou bom dia? Mandou bom dia Gil Bom dia Julinho O Nilson não apareceu para mim aqui Desculpa, viu? Está com a gente aqui Oito horas agora Dezoito minutos Lembrando que nós temos a nossa reprise Ao meio-dia Aqui No rádio No FM Ao meio-dia Para você que está ouvindo na hora do almoço Estamos reprisando aí o Jornal da Manhã Para vocês que não conseguiram acompanhar No comecinho do dia Também ficarem antenados Com as novidades da nossa cidade Vamos direto para a notícia aí O Maurício falou que está no chá de cidreira hoje Não dá isso aí para o Juninho Não dá não O Maurício tem que ser café sem açúcar E extra forte ainda Aquele mais amargo Para dar aquela acordada Né? Bom, vamos lá Juninho Notícia que é para isso que viemos Bora lá Matheus Bom dia Matheus Vai filho Agora nós vamos de novo né? Ai, ai, ai Se for falar do Matheus aí Pronto Mudou o capim Econoticia Trazendo as primeiras E as principais notícias do dia Mudou o capim, Juninho É, mudou o capim Maurício, mudou a cor do capim Matou o capim Você fala vai E aí eu faço Você vai e fala outra coisa Deixa aí Quebra nós Isso chama-se maleabilidade Vamos começar com as palavras bonitas, Juninho Vai, eu dou a sopinha de letras aí Pessoal, ontem tivemos aí No finalzinho do nosso jornal Né? Aquela ocorrência Que chegou para nós aí Através do nosso correspondente, Juninho Nosso amigo Lincoln Leme Isso Mandou para nós que a rotatória do Jardim Cruzado Estava fechada de polícia Essa ocorrência Para vocês entenderem Foi até altas horas da noite Depois que houve o desfecho Lá na rotatória Do Do Jardim Cruzado Bom, nós vamos falar hoje Tudo que aconteceu Sobre essa ocorrência Nós vamos esclarecer aqui alguns pontos Algumas dúvidas Nós apuramos durante todo o dia de ontem Todo o acontecido Nós estivemos acompanhando Lá na delegacia de polícia civil Estivemos ali Praticamente O dia todo Né? Vendo todo esse desfecho aí Foram Quatro Pessoas detidas O caso envolve um roubo Acontecido lá em Américo Brasiliense Então daqui a pouquinho A gente vai trazer os detalhes Dessa Dessa Ação que aconteceu ontem Foi assim Diferente O helicóptero Águia Veio no encalço A polícia de Bateia As polícias aí de Araraquara Em Américo Brasiliense Também na perseguição Inclusive Polícia rodoviária Também E a Guarda Municipal Também estava dando o apoio Tá bom? Pessoal que está chegando aqui Eu falei do Matheus, né? Matheus Souza Bom dia pra você aí, viu? Juninho Pôs a vinheta aí Na hora que eu estava falando E depois ele cortou a vinheta E depois ele pôs a vinheta de novo Juninho Sim, senhor Vamos falar pro pessoal Que quer É Saber como é que funciona Uma rádio Né? Pra quem está ouvindo a gente E tem vontade De estar aqui O que você sugere? Rapaz, tem bastante gente Que tem essa vontade Mas não tem nenhuma ideia De onde começar O que você sugere? O que eu sugiro pra estar Pra estar aqui? Sugiro é o nome do japonês Amigo meu Sugiro? É O que você acha interessante Juninho? Pra que essas pessoas Venham conhecer a rádio? Isso E não só conhecer a rádio Né? Conhecer como é que funciona Esse mundo da mídia Porque hoje rádio FM Sintoniza Tá no Facebook Tá no Instagram No site No site No streaming Através do nosso Aplicativo também Então tem um mundo aí De multimídias, né? Sim, sim Bastante coisa Pessoal que gosta Desse e-mail, né? Pode mandar um zapzinho aí Pra 996-20253 Quem sabe, né? Eu tenho uma ideia melhor Melhor, hein? Mas antes eu quero mandar Um bom dia pro Falace Tá aqui com a gente Ontem ele chegou aí No finalzinho A gente não conseguiu Bater papo, né? Falace Mas ele ouviu Um comentário dele depois aí Falace hoje tá na reserva E isso eu conversei com ele Ontem um pouquinho lá Passou 30 anos aí Servindo a corporação A polícia militar Já é um policial conhecido Aqui em Baté Sim, sim Então eu reitero aqui Falace Os parabéns, né? Por esse período Que você serviu a sociedade Aí protegendo As pessoas, viu? Que Deus te abençoe agora E o descanso merecido Mas diz que quem descansa Aí às vezes carrega pedra Né, Juninho? Não consegue ficar parado Né, meu irmão? Não consegue não Mas felicidades aí pra você A Terezinha também Chegando bom dia O Luan Nossos amigos lá Dos Estados Unidos O Luan O Eliel E o Ramos O Ramos que tá meio sumido, né? O Ramos não mandou mensagem mais, rapaz Depois do show do Gustavo Lima Ele sumiu, hein? Eu não sei não, hein? Ele mandou o show do Gustavo Lima Pra nós aí Direto lá Mas não sumiu Tá alongado O Ramos? O que que tá acontecendo? Cadê o Eliel também Que não deu o molde ainda Mas é que lá é muito cedo Só que eu falei Ah, o Eliel acabou de chegar Só que eu falei Muito cedo, Juninho Muito cedo Não, acabou de mandar, filho Mas é muito cedo Duas horas de diferença Vamos que vamos Lá agora é 6h20 da manhã A Ana também com a gente aqui Bom dia, Ana Bom, vamos Vamos andar com as notícias Tem mais alguma coisa no WhatsApp aí, Juninho Antes da gente prosseguir O Eliel acabou de chegar, né? Mandando aqui A Bete também mandando um bom dia No grupo do WhatsApp aqui da rádio E o Luan tá colocando aqui Agora é trampar na cabeça E tá digitando aqui Vamos ver o que ele tá digitando E olha, gente Nós estávamos falando pra você Que quer conhecer esse mundo do rádio Né? O mundo da mídia, na verdade Porque não é só rádio Tá entregando o Ramos aqui pra nós Tá entregando o Ramos? Tá com muita dívida Tá se escondendo do povo, ó Tá internado Depois das cachaças, hein, Ramos? É Então nós vamos abrir aqui uma situação Esse ano acho que ainda não vai dar tempo, Juninho Porque tá já no finalzinho dele, né? Mas pra você que quer aprender Como é que funciona isso daqui Como é que funciona uma gravação de vídeo, de áudio Teremos a partir do ano que vem Inclusive talvez vamos abrir as inscrições já aí, né? De um curso prático e rápido Pra você entender o funcionamento da rádio O sistema que é utilizado As músicas, como é que funciona o jornal Como é que funciona uma transmissão como essa que vocês estão vendo aqui Tudo feito aí pra população de Baté que tiver interesse Logo logo nós vamos soltar o formulário de inscrição E você vai ter o privilégio, gente Porque isso aqui é privilégio, viu? Quem gosta sabe do que eu tô falando De aprender como é que tudo isso funciona E quem sabe tá trabalhando aqui com a gente, né, Juninho? Não é Aprender a operar a mesa de som E é legal, viu? O sistema É, eu falo que é um mundo diferente, vai É isso aí Eu crio como se fosse um mundo isso aqui Então primeiro a gente vai ensinar você como que funciona tudo isso Te dar a oportunidade de trabalhar um pouquinho, né? Operar o sistema aqui junto com a gente Entender como que funciona Quem sabe você gosta disso tudo Vai fazer depois um curso técnico de rádio, radialista, né, Juninho? Locutor Isso Mas enfim, é uma porta de entrada que a Ibaté FM vai dar pra vocês aqui de Ibaté Pra conhecer a mídia Ver como é que funciona essa questão da TV Ibaté, a Rádio Ibaté Trazer vocês aqui junto com a gente Então fiquem de olho nas notícias lá do nosso site E na nossa programação que assim que sair o formulário de inscrição Nós vamos passar pra vocês E com detalhe, hein? Especificamente para os moradores da nossa cidade de Ibaté Vamos formar essa turma aí, Juninho Bora lá Ó, o Ramos apareceu, viu? Porque não se acostumou com o horário Por isso que ele tá meio sumido Porque é duas horas a menos, né? É, lá eu... É, teve aí mais... Por que que der duas agora lá? Tem um horário tipo de verão, né? Ah, como se fosse uma coisa assim, né, Elial? Como se fosse horário de verão, né? É, e aí ele tá falando que o Elial não tá pagando mais café também Por isso que ele não tá acordando E aí será um problema também Porque logo, logo serão três, então Sim Porque aqui tá querendo voltar o horário de verão Nossa, cara, nem... Se voltar o horário de verão, aí vamos uma hora pra frente E aí... Não vejo vantagem nenhuma, mas tá... Pra mim não mudou nada Vou continuar acordando de madrugada É, do mesmo jeito, até pior, né? Antes do sol e não vai ter jeito O sol não muda o horário dele Viu? É, então serão três horas aí, meus amigos Aí a gente começa às oito Vocês vão ter que ligar o rádio às cinco aí Né? Então, amigo nosso aqui, o Matheus, lá do Jardim Caraí, ó Na minha época eu soltava música em MD É, eu já... Essa época pra mim já é moderna Já é moderna, né? Já é moderna o MD Quem que mandou aí? O Matheus, do Icaraí Quem que mandou aí? É, o Matheus, do Icaraí É, na minha época o MD já era uma tecnologia avançada A gente fazia uma graça com esse aparelho, rapaz Aquele disquinho pequenininho, Julio Né? Mas a gente fazia uma frescura com isso Pra, ó, tô podendo Aí tá colocando aqui, ó Informação sobre o trânsito Ah, tá trazendo informação Informação do trânsito do Parado do Nostum Luiz Acidente na entrada do Trevo de São Carlos, ó Trevo principal ou Santa Felice ali? Só pra gente situar o pessoal Qual o Trevo ali, Matheus? Situa a gente, por favor aí Isso aí Então, informação, é... Nosso amigo Matheus aí, Jardim Caraí? Isso Deve estar indo ali pro... Pra São Carlos, né? Isso, isso Já mandou pra nós que o trânsito tá enrolado lá Então, você que tá indo trabalhar Ah, você que tá indo pra São Carlos também Nós só vamos saber se é o do Santa Felícia Ou se é lá no Trevo principal Se for no principal, você entra antes ali no Santa Felícia E corta todo esse trânsito aí, né? Vamos, daqui a pouquinho ele vai falar pra nós Principal, acabou de passar aqui É o principal? Então, você que tá indo pra São Carlos aí Informação agora, de última hora Acidente ali na rodovia Washington Luiz No Trevo, na entrada principal de São Carlos Então, se você vai pro seu emprego Se você vai pra algum lugar em São Carlos Não quer ficar no trânsito Entra ali pelo Santa Felícia Que você vai cortar aí Esse congestionamento por enquanto Ok? Obrigado aí pela informação, viu, Matheus? É isso aí Muito obrigado É o que a gente fala sempre aqui, né? O mais importante é a participação de vocês Vocês são aí os nossos olhos, né? Em 24 horas por toda a cidade e região de Ibaté Muito obrigado aí, viu? A Silvia Rosa, bom dia O Benedito Aparecido, bom dia O nosso Zezé de Camargo de Ibaté com a gente também Vamos já entrar no assunto aqui, Juninho? Senão vai acabar o jornal Rapidinho O Elion tá comentando que as eleições lá nos Estados Unidos Tá fervendo, hein? Quem tá aí favorito? Elion, conta pra nós aí É, bora lá Quem tá favorito aí? Tá que tá É, do lado de cá ou do lado de lá? Conta pra nós É, lá é o bom que é isso É dois partidos só, né? Isso é bom, hein? E acabou Não tem esse monte de coisa aí, não É Bom, vamos falar sobre esse assunto de ontem Esse de ontem Chamou muita atenção, hein? É, nós vamos falar do esporte também daqui a pouquinho O Valdir chegou aqui, o homem do gás? Agora outro, o Valdir Falou que tá felizão aqui Falou que São Paulo mandou três ontem Nós vamos falar já já do esporte Bom, sobre o assunto de ontem Sobre essa situação É, que chamou a atenção da cidade de Bate Assustou alguns moradores Até tiro teve Então as pessoas ficaram aí assustadas É, ali no trevo de entrada do Jardim Cruzado Vamos entender toda a dinâmica desse Dessa ocorrência de ontem Eu vou até tomar o meu café Que essa deu trabalho, hein, Juninho? Rapaz, deu Só pra vocês entenderem como é que funciona o jornal O nosso trabalho aqui das oito às nove Uma hora só, né, Juninho? É Uma horinha só Aqui no estúdio, né, Juninho? Mas desde as cinco da manhã a gente já começa a preparar as pautas O jornal vai à hora às oito Então já são três Até às nove são quatro E depois, pelo menos até o meio-dia, uma hora Tem um outro trabalho De colocar aí as notícias e as matérias Dentro da... Das redes sociais e tudo mais E claro que nem ontem teve uma ocorrência aí A gente precisou estar cobrindo, fazendo essa cobertura Ou seja, são das cinco até uma da tarde, Juninho Sete, oito horas em cima para um jornal de uma hora Isso porque a gente é limitado, né? Se a gente for mesmo entrar de cabeça A gente pode se dizer que você fique aí até vinte horas Dezoito horas Buscando notícias e informações Para rolar um jornal de uma hora apenas Então presta atenção aí do outro lado Por isso que a gente quer trazer as pessoas Para conhecer o trabalho e como funciona de fato, né? Quando a gente pede esse apoio cultural É porque aqui, de verdade, tem um custo altíssimo Para manter a qualidade da informação Para você que está aí do outro lado Ok? Bom, ontem Nós tivemos essa ação Logo no finalzinho do nosso jornal Nove horas da manhã Nós recebemos um vídeo, né? De um tiroteio ali na rotatória Isso levantou aí a situação Disseram aí Ah, tem até um helicóptero A gente falou Mas será que é ou será que é brincadeira, né? A gente sempre fica assim Porque não é comum esse tipo de ação Aqui na cidade principalmente São Paulo, isso aí é toda hora Mas aqui é muito raro E aí fomos fazer a apuração desses fatos O que aconteceu é que houve um roubo A um idoso de mais de 80 anos de idade Em Américo Brasiliense Três assaltantes roubaram o seu carro E alguns pertences E saíram em fuga A polícia local foi acionada E também acionou a questão da polícia de Araraquara Bom, iniciou-se aí uma perseguição E esses assaltantes acabaram deixando O veículo no mato No matagal ali E chamando um Uber Pra poder fugir Porém, né? Foi irradiado aí Via Copom Que a placa do carro de fuga Era de Ibaté Tá? Então, nesse sentido Entrou o helicóptero Águia Da polícia militar O grupamento, né? Também pra fazer a perseguição E já foi irradiado para Ibaté Que tinha um carro em direção à cidade Os policiais militares aqui de Ibaté Já com as informações Correram ali pra primeira entrada de Ibaté Que é a entrada do Jardim Cruzado Aquela rotatória Que fica ali No Jardim Cruzado Que vindo de Araraquara pra cá É a primeira entrada Já foram pra lá E chegando Como disse o cabo Como é que é o nome, Julinho? Do policial? Cabo Germano Cabo Germano Na entrevista que nós gravamos Ali na delegacia de polícia civil Deus o abençoou E ele estava na hora certa No lugar certo Assim que o carro entrou na cidade Eles conseguiram interceptar Esse carro Esse carro supostamente Seria um Uber Que eles chamaram aí Pra poder vir embora E até então Inocente na parada No negócio aí Ele estava trazendo os caras Pra Ibaté Nesse momento Da abordagem Um dos assaltantes Ele saiu correndo Ele conseguiu escapar Da mão do policial ali E correu Onde houve aí Um tiro de contenção Bom Os três foram presos Aliás os quatro Que até então Eu não sabia A questão do Uber Se era Uber mesmo Se era um carro de fuga E Ninguém ficou ferido Ninguém Morreu Não foi um tiro Pra matar ninguém Foi apenas um tiro De alerta ali Pela situação A gente não sabe Assaltantes Mão armada Então diga-se aí Quando você fala roubo É um assalto Uma tentativa Na verdade Com Agressão Possivelmente arma Né Então você não sabe O que pode acontecer Quando o bandido Sai correndo Se ele vai disparar Contra a polícia Enfim Mas foi contido E aí Obviamente A rotatória do cruzado Ali toda fechada É Viaturas por tudo quanto é lado Prendeu todo mundo Levou pra delegacia De polícia civil Pra registrar a ocorrência Inclusive Houve uma barulheira De sirenes Aqui na cidade O pessoal ouviu Não entendeu nada É o comboio Que estava lá Vindo pra delegacia Diversos carros De polícia Lá no local Também houve A presença Da polícia Rodoviária E também A guarda municipal Pra auxiliar Ali no trânsito Na proteção Do local Algumas fotos Foram colocadas Aí vocês depois Podem ver no site Né Mas foram todos Pra delegacia Na delegacia Foi feito O levantamento Foi Foram os carros Que foram encontrados E apreendidos O carro Que foi roubado Em Américo O idoso Teve que Estar na delegacia Pra recuperar O seu veículo E também Os seus bens Ainda Seguiu-se aí Com o delegado A ocorrência Pra fazer a apuração Dos fatos O que acontece É que três Deles Né Permaneceram presos E o motorista E o motorista Foi liberado O motorista Do Uber Foi ouvido E foi liberado Né E o carro Aí foi devolvido Pra vítima Na apreensão Foi apreendido Com eles Um revólver 22 Com a numeração Raspada Munição Tá No revólver E mais munições Aí intactas São 27 Balas Desse Desse Revólver Uma Quantinha Dinheiro De 494 Reais E duas Maquininhas De cartão De crédito Então essa Foi a apreensão Então O fechamento Do negócio É que três Deles Ficaram Presos E o motorista Foi liberado Foi ouvido Foi liberado Será investigado Aí A primeira informação Que nos chegou É que Os quatro Tinham passagem Né Com antecedentes Criminais Aí Inclusive O motorista Mas O delegado Entendeu Que ele não Participou Ali Provavelmente Do roubo Ativamente E foi Liberado Posteriormente Mas os três Assaltantes Foram Presos E estão Detidos Aí Ficaram Encarcerados Olha só Que Ocorrência Grande De grandes Proporções Aí Num desfecho Cinematográfico O helicóptero Sobrevoando Ali A gente Só Vê Isso No Jornal Do Do Datena Do Datena Que não está tendo mais É o Onde da cadeira E Aqui na região É muito difícil A gente ver Essa situação Graças a Deus Né Mas lá no Rio de Janeiro Lá em São Paulo Isso daí é todo Santo dia Né Juninho Com certeza Juninho Teve por lá Também Sim A gente foi Acompanhar Fazer a cobertura Ver Né Para Que a gente sempre fala Aqui né A gente não trabalha Com boato E sim com o fato Até quando A gente recebeu A notícia Né Juninho Será que é brincadeira Do Lincoln Vamos verificar Porque de fato Às vezes está brincando Ali a gente está aqui No jornal Acha que foi Dá notícia Não funciona Sim Mas tinha um vídeo Também A gente começou A andar com o fato Sim Aí foi onde A gente foi atrás Buscar as informações Para não trazer Nada de errado Aqui né E poder se mencionar A verdade né Juninho É E as informações Que eu passei agora São informações oficiais Coletadas no local Depois teve a informação Oficial também Da polícia militar Através aí Da entrevista Que se você não viu ainda Entra no nosso site Clica no link lá Para você assistir A entrevista aí Com o cabo Germano Dentro da delegacia Ele explica direitinho Ali como que foi Né Um resumo de como foi Tá bom É Deixa eu ver Quem está mandando Mensagem para nós Aqui Euclides Bispo Bom dia Para você também Viu Bom É isso Eu acho que Esse assunto A gente já Desplanou Se você tiver Alguma dúvida Manda aí Se você tiver Alguma informação Que A gente não saiba Coloca O espaço é todo seu Temos o WhatsApp Disponível Temos aí O Facebook Mas deixamos aqui Os parabéns Né A Corporação Polícia Militar Porque Quando a gente fala Em ações como essa O primeiro telefone Que toca É o 190 Né Juninho Sim É o primeiro telefone Que toca E Estão de prontidão Vocês viram Um movimento Que foi Para evitar Esse roubo E evitou Né E evitou também Alguma outra situação Mais grave Que poderia ter acontecido Aí uma Um tiro Né A morte Da pessoa que foi roubada Entendeu É Movimentou a corporação O Helicóptero Águia É uma surpresa Aí Porque Não costuma vir O Falás Até coloca Aqui Um detalhe O deslocamento Do Águia Ele coloca Sai de Ribeirão Preto A partir da comunicação Do roubo É muito rápido O deslocamento Da aeronave Ah é Está aqui no comentário Isso aí Muito obrigado Pela colocação E quem está falando É um Conhece o assunto Um policial da reserva Passou todos esses anos Lá Conhece exatamente Os detalhes É isso aí O que eu acabei de falar A questão do Águia É Ribeirão Preto Então não fica O helicóptero não fica ali Encostadinho em Araraquara Não É Ouve-se a necessidade É A polícia passa Através das informações Aí via rádio Como fez aqui Para Ibaté E falasse Olha está indo ao caminho De Ibaté Então verifica aí A placa E daí provavelmente Eles vão Eles podem entrar aí E o policial Que atendeu a ocorrência Ele Tendo aí Essa malícia Né Essa experiência Fale Olha Se tiver que entrar Aqui é o primeiro lugar Né Já vamos fechar aqui Mas não deu outra Aonde ele estava É onde o carro É Passou E aí foi interceptado Na hora Se bobeia Juninho Questão de um minuto Ele perdia o carro Sim Né E aí seria complicado Mas Parabéns aí Mais uma vez Pela atuação Segue Vamos seguir o caso aqui Vamos lá Tem mais notícias hoje aqui Trafé com notícias Trazendo as primeiras E as principais notícias do dia Olha Antes dessa Informação Né Eu quero falar de Aigianet Telecom Para você que ainda não tem Uma internet fibra ótica De qualidade Que às vezes você até tem Mas não está muito legal A velocidade é lenta Contrata a Aigianet Porque a Aigianet É aqui da cidade de Baté É coisa nossa É coisa de Baté É um trabalho É um servidor Dentro da nossa cidade É muito mais fácil o acesso E olha A Aigianet Está fazendo Quinze anos Juninho Rapaz já hein Quinze anos Olha como é que são as coisas As pessoas às vezes nem imaginam Está achando que chegou agora São quinze anos E olha só O presente É para você assinante Da Aigianet E também Quem for Contratar agora Mas quem já é assinante E já tem um ano Com a Aigianet Na renovação É só renovar Esse outro ano Que já vai ganhar Um fone de ouvido Da JBL Tá E não é sorteio O pessoal da Aigianet Falou o seguinte Não é sorteio Renovou Levou para casa Não é sorteio Já garantiu ali E para quem chega agora Faz uma assinatura nova Também tem a chance É Todo mês Através de um sorteio De ganhar uma caixa de som Juninho É E também um vale piques aí Ou seja Música na cabeça E dinheiro no bolso Rapaz Para os assinantes novos aí Tem um sorteio especial Que acontecerá todos os meses A Aigianet É da cidade A Aigianet É da nossa gente Prestigia Como a gente sempre fala aqui O que a gente tem aqui Na cidade de Baté Faz o contato No 2108-6243 Que é o WhatsApp Da Aigianet Só para você matar A curiosidade Com relação ao valor E esse valor Ele não se altera Daqui dois meses Ou três meses Como se faz por aí Para chamar a atenção É esse O diferencial Da Aigianet Então vai para lá Que você está perdendo O seu tempo Onde você está aí Com certeza Eu posso falar por mim Funciona mesmo Com cerveja Opa Melhor ainda O Edson mandando Um bom dia para nós também O cantor É o cantor É o cantor Vamos seguir aqui Então Juninho Eu estava falando aí Nós temos aí Uma oportunidade De emprego E capacitação Ao mesmo tempo A Raizem Aqui de Baté Nossa famosa Usina da Serra Para os moradores Aqui de Baté Os Raiz Os Raiz Raiz das Raizens A Usina da Serra Que passou por outros nomes Cozã E agora é Raizem E o que está acontecendo? Eles estão fazendo Um chamamento Para você Que quer Trabalhar na área De mecânica Automotiva E olha Que oportunidade Não basta Eu não sou mecânico Eu nunca Não tem problema Eles vão fazer Eles vão dar o curso Para você De auxiliar Em mecânica automotiva E após o curso E olha É a Raizem Não é Teve até um caso De um golpe Que levaram aqui Na cidade Mas é a Raizem Que encabeça Tudo isso Se tiver dúvida Liga lá na usina Para perguntar É muito fácil Mas tem o contato direto Da empresa De consultoria Que vai dar esse curso Inclusive E a possibilidade Após o curso O curso tem certificado É um curso profissionalizante Tem certificado E tudo mais Então só de você Fazer o curso Já é um ganho Mas após o término Do curso Você vai passar Por uma entrevista Seletiva Que pode Te dar uma oportunidade De emprego Na Raiz E nessa área Então olha só Eles vão dar o curso E você já ganha isso E não precisa pagar nada É de graça Ainda tem a possibilidade De ter um emprego No final dele Não sei se é uma Duas vagas Não sei quantas são Mas o seu currículo Vai ser analisado Vai passar por uma entrevista E olha aí Pode conseguir um emprego também Então auxiliar De mecânico automotivo Ser com certificado No final É muito válido Como é que faz Para se inscrever Tem um WhatsApp Que você vai entrar em contato Lá no nosso site Você pode ver esse WhatsApp Com calma Mas eu vou falar um número Para vocês aqui O DDD é 14 Porque é a empresa Que está na consultoria Mas é da Raiz Sim Tá bom Inclusive temos um spot Rodando aí Né Juninho Desse comércio Desse anúncio E olha O DDD é 14 99894 1683 É o WhatsApp 14 DDD 99894 1683 Manda mensagem Faz a sua inscrição Olha Vagas são limitadas Então não fica pensando Não Já manda mensagem Já E garante aí A sua vaga Para o curso Para se qualificar também E depois aí Quem sabe Ainda conseguir um emprego Na Raiz E você que está procurando No final de ano Não quer passar liso Né Juninho É isso aí Oportunidade de emprego Na mão E é o que a gente Sempre fala aqui Oportunidade sempre tem A gente tem que estar Buscando se encaixar Para estar dentro Dessa oportunidade E está aí Nós conversando Com empresários Todos Têm a mesma dificuldade Tem a vaga E não tem o profissional Capacitado É isso mesmo Então emprego tem Talvez o que não tem É capacitação Então olha só Nesse sentido A Raiz E já oferece A capacitação E depois a entrevista De emprego Parabéns A empresa aí Que está Fazendo essa ação Em conjunto Muito bem E se você quiser Se capacitar Em qualquer área Você também pode Acessar uma plataforma De cursos online Todas com certificados Acessa lá HSEAD.com.br H S de sapo E AD .com.br E qualifique-se Você já vai sair Na frente Das entrevistas De emprego Com certeza E olhando Nosso grupo Do whatsapp O Valdir Acabou de colocar O Valdir Do gás Ele está precisando Do atendente Pois é E com certeza Já deve ter conversado Com alguém Não deu certo Não tinha muita experiência Não sabia utilizar O que precisava Então Via gás Via gás Nosso amigo Valdir Também precisando De pessoas Para trabalhar Então é assim Ele até passou Endereço Para entrega De currículo Posso Pode Manda aí Claro Pessoal Então Ele está precisando De uma pessoa Para atender O telefone Do gás Quem tiver interesse Trabalhar Enterrar O currículo Na rua Antônio Merola Número 89 No bairro Jardim Caraí Muito bem Já convidamos O Valdir Para tomar Um café Aqui Né Seu Valdir Mas essa semana Está complicada Valdir Então é a gente Que vai falhar Contigo Que semana Pois é Então tem um recadinho Também Juninho Que está começando Hoje Inclusive já está Rolando aí A Mostrei Feira do Empreendedorismo E inovação Da ETEC De Ibaté Pessoal É uma feira De empreendedorismo Para vocês Que são comerciantes Empresários Do distrito Conhecerem aí As novas Tecnologias Os projetos Que os jovens Da ETEC Fazem E vão apresentar Hoje Claro Fazer um networking Um contato Com novos Empresários Quem sabe Não saia um negócio Bom lá Então começa hoje São Nos três períodos A Mostra é aberta Para quem quiser ir lá E conhecer No período da noite Algumas apresentações Diferentes também Especiais A partir Das sete da noite Até as dez Agora Às nove horas da manhã Se você está aí De boa Quiser dar uma passadinha De lá Tem a apresentação Do coral Da casa do idoso De Ibaté Às nove horas da manhã Daqui a pouquinho Ali na ETEC Vai lá Ver a apresentação Não é? Se você tiver aí Essa disponibilidade Do contrário Todos os dias Às sete horas da noite Portas abertas Ali no período noturno Estaremos lá Com o Vox Podcast Gravando o podcast Dentro da feira Nesses dias De feira Quarta, quinta E sexta-feira No período noturno Então convidamos vocês A passar por lá Tomar um cafezinho Tem que levar Uma garrafa de café É, nesse caso A maquininha não dá pra ir junto Ou eu vou pegar Do Plínio Que está lá dentro Da salinha dele É, eu pensei nisso Né? Quem sabe tem mais uma O que você acha, né? Quem sabe tem mais uma Mandar um abraço Para o Godoy, rapaz Passei lá agora há pouco Ele até brincou Dormimos aqui? Pois é, saíra o tarde Mais ou menos isso, né? Saíra o tarde Mas já estava firme Logo cedo lá Então o Godoy O Meneghele Né? A Andreia Eu não vou lembrar O nome de todo mundo Lá, o Adão O Adão Né? Que é o Vigia Falando em Adão Tem o Adão Estagradinho aqui na live Também, não deu um bom dia dele Ah, não cheguei nele aqui É isso aí Então é É, a todos da ETEC ali, né? Todos que fazem parte Do grupo lá Parabéns Porque está bonito, né? Estivemos lá ontem Né? Está bem organizadinha lá E a Vox vai estar presente aí Com mais algumas É... Com o nosso podcast lá Falando com os empresários Que estiverem por lá Bater um papo E vocês podem assistir depois No canal oficial ArrobaVoxDome Lá do YouTube Tá bom? Dado o recadinho? Dado o recadinho Ah, falei da Casa do Idoso, né? Que a Casa do Idoso Vai estar fazendo a apresentação Lá, o coral da Casa do Idoso Agora nove, nove e pouquinho Uhum É... Mas na quinta-feira Já vou chamar essa Essa atenção aí Na quinta-feira Também É... Teremos uma live lá na Casa do Idoso De venda Dos artesanatos Produzidos na Casa Então esse dinheiro Ajuda no final do ano Que as despesas dobram, né? Pagamento aí dos colaboradores E férias E décimo terceiro Precisa de um dinheirinho a mais ali Que a Casa não tem Então Essas ações Ajudam É... A pôr esse dinheiro no caixa E também Iniciou-se aí A venda das pizzas Que também vai ser anunciada Amanhã na live Mas já vou adiantando pra vocês A famosa pizza da Casa do Idoso Adquira a sua 33435671 É o fone E o WhatsApp da casa Fala, Juninho É isso aí, ué Quero mandar um alô Pro Adão, né? Que tá aqui Que mandou um bom dia pra nós O Valdir Já tinha mandado lá A Júlia tá chegando agora Bom dia também A Josinha E o Marcos Lá da Foco Contabilidade Tá mandando um alô Pra nós aqui também Tá ligadinho A Josinha pediu pra mandar um alô Aqui pro Zé Hilton O rapaz E pra Pra André, hein? A Foco Depois eu vou chegar ali Calma A Foco Contabilidade Fica ali em São Carlos Eles nos acompanham Através do nosso aplicativo São os consultores Inclusive de contabilidade Da comunidade Vox, Juninho Não é dupla sertaneja Os dois lá? Marcos e Marcelo Bom, a Josinha Falou que tá na escuta Em QAP, Josinha Mandou mandar aí um alôzinho Pro Primo Zé Hilton E a Andréia É isso? É isso mesmo Muito bem Aquele alô pra vocês Ali no Menzane também Tá em QAP, Josinha? Tão lá, tão na escuta É isso aí Isso aí Ah Tem mais o que aqui, Julinho? Tem mais Tem o nosso boletim esportivo E ainda tem as notícias aí Pra finalizar o dia Tinha perguntado das eleições Os meninos responderam Lá já deu Trump Terminadas aí as eleições Já zerou? Zerou Trump foi o Quem? O Trump 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 O Trump É pra trampar então Vamos trampar Donald Trump volta então Pros Estados Unidos É isso aí Pois é, pessoal Conversando com os meninos aqui Que coisa esquisita, né? Bom, voltou A diferença é até grande aqui Voltou Quanto foi? 277, acho que Federações aqui, né? Que eles falam, né? Que é diferente daqui, né? Ele até mandou a foto aqui Tudo certinho Ih, 277 o quê? Versos 226 É, não tão grande, né? É, não foi tão grande Aqui é Estados, né? Os Estados que definem É diferente, né? Bom, foi uma briga aí Que... É É eleição, né? Eleição é isso Festa da democracia Esse é o nome Ele falou que agora Aqui no Brasil é isso Não sei se lá Fala a mesma coisa, né? É democracia também, né? É, também, né? É, claro Sim Lá é... Como é que é? Bom Vamos aí, Juninho Vamos, senão não vamos terminar o jornal hoje Vai Tá bom? É... Antes, só um recadinho Fábrica da Alegria A ONG Fábrica da Alegria Já anunciou que vai retornar Atividade 100% esse ano Legal, legal Com a entrega dos presentes De Natal Gratuitamente Pra toda a população de Baté É... Eles já anunciaram que A carreata com a entrega dos presentes Será no dia 22 De dezembro A partir das 6 horas da tarde Eles vão divulgar na próxima quinzena De novembro Os pontos que eles vão fazer As paradas E olha Todas as crianças Podem estar indo lá Pra pegar o seu presente Na mão do Papai Noel Vai ter presente Pra todas as crianças De Ibaté A ONG Ela arrecada Fundos durante o ano E claro Agora no final do ano Algumas Empresas Condomínios E você também Particular Pode contratar o serviço De entrega de presente Particular também E esse dinheiro Que eles arrecadam Todo esse dinheiro É revertido Pra essas entregas gratuitas Que acontecem Todo final de ano E agora Voltando depois Da pandemia Fizeram algumas Carreatas Sem aglomeração Depois com entrega de balas E agora retorna Com os brinquedos E olha Essa questão dos brinquedos Pra você entender Tem um custo altíssimo Se você quiser assistir A live que a gente fez Aqui do Santo de Casa Contando um pouquinho Da história deles Tá no nosso site Da Ibaté FM O link Você clica lá E vai assistir O nosso bate-papo E entender toda a dinâmica Da ONG Fábrica da Alegria São 70 pessoas Envolvidas Em ajudar E fazer o trabalho Acontecer Sempre na época Do Natal E todo o dinheiro Arrecadado Todo Venda de camiseta Pics de doação Esses trabalhos Que eles fazem Em particular Todo o dinheiro É revertido Pra as ações E olha Eles gastam Em torno De uns 20 Mais de 20 mil reais Eles fizeram uma conta Por cima Aquele dia aqui Mas passa dos 20 mil reais Todo ano E eles conseguem Essa arrecadação Parabéns pelo trabalho Ao Sandro Todo mundo Que veio aqui A equipe toda Por esse trabalho O mineiro O Robson Garbim A Duda Que estava aqui Quem mais estava aqui Juninho O Garbim Meu amigo Garbim O patrimônio Isso É claro Se você estiver ouvindo Aí Garbim Falou que ouviu o rádio Um abraço pra você Viu meu amigo Deus te abençoe Vamos então Para o nosso Boletim esportivo Juninho Só para a galera Que quer saber do São Paulo Bora lá Café com Notícias Trazendo as primeiras E as principais notícias Do dia Vamos lá Ver o que aconteceu Botafogo atropelou o Vasco Juninho Rapaz Tem gente brava hoje Tem Eu não quero nem mexer E deixa quieto isso aqui Bom O clássico aí Foi válido pela rodada 32 E aí ficou muito perto do título do Brasileirão O Botafogo Ontem no Newton Santos O Glorioso aí Bateu o rival por 3 a 0 E chegou a 67 pontos 6 a mais do que o vice-líder Palmeiras Com 11 minutos de jogo Já estava 2 a 0 Golos de Savarino E Luiz Henrique Enquanto o Júnior Santos Depois Em ampliou Bom O São Paulo Já que falamos dele aqui Né Valdir Foi o Salvador E venceu Foi até Salvador E venceu aí o Bahia Também por 3 a 0 Resultado que encaminhou a vaga do time Paulista na Libertadores em 2025 Olha aí O São Paulo já está com a vaga garantida Ele foi a 54 pontos Em sexto lugar Contra 46 da equipe baiana Que aparece em sétimo lugar E o Inter fez 2 a 0 no Criciúma Entrou no G4 E agora Seca e o Flamengo Que tem um ponto a menos E joga hoje Fora de casa Contra o Cruzeiro A partida começa às 9 da noite No horário de Brasília Mesmo horário do Atlético Goianense E Atlético Mineiro Os Atléticos se enfrentam ali Por fim Na Série B O Mirassol atropelou o Curitiba também Só foi atropelamento ontem Rapaz 4 a 1 E assumiu o terceiro lugar aí E assim como o Santos E o Novo Horizontino Pôde garantir o acesso Na próxima rodada Que será A antepenúltima Bom A noite de ontem Ainda teve As vitórias Por 1 a 0 De Amazonas e Botafogo De Ribeirão Preto Sobre América E Brusque Muito bem Olha aí Nosso esporte rodando São Paulinos felizes Vascaínos Um pouco tristes Nem tá na live hoje É Vai que tá Nem tá na live Nem mexe Nem mandou bom dia Mexe não que vai que tá Nem mandou bom dia hoje Deve estar ocupado Com alguma outra coisa Pois é Né Deixa quieto O Gil Quero aproveitar Mandar um alô Rapaz Sempre escutando Falando aí Que tá escutando a gente E eu vou mandar um alô Sabe pra quem? Hã? Renato Corneta Você conhece? Renato Corneta Sempre ligadinho Falou que tá sempre Acompanhando a programação Eterno Hold Da geração 90 É isso aí Voltou ativo Um abraço pra você A banda voltou Voltou o Hold Com certeza Um abraço pra você E mandar um abraço Também pro senhor Ivaldo E a esposa dele Dona Rosário Que estão sempre ligadinhos Falam pra mim Muito bem Sempre ligados Turma do rádio É a turma do rádio Tem bastante gente Manda um oi De vez em quando Pra gente lembrar Que se não passa batido E liga Também se quiser Nosso telefone Deu um pequeno problema Que nós já estamos ajustando Sim, sim Mas o WhatsApp Tá funcionando Tá? O WhatsApp não parou Aí tivemos um problema Na linha Não entendemos o que aconteceu Mas já fizemos um chamado Aí pra vivo Poder resolver Se fosse a Guianete Já tinha resolvido Viu gente? A Guianete não tem erro não Tá? Fala Juninho Finalizou? Vamos ter que finalizar aqui Só dar um recadinho do Sandro Esse não é muito legal não Mas eu Ia passar ele no finalzinho Ah, você vai falar? Você já adiantou Você pode dar o recado Pode dar o recado É um comunicado aí De óbito, né? Isso, né? O Sandro Nosso amigo aí Sandrão Segurança Há poucos dias aí Perdeu o pai E hoje Ontem na verdade Faleceu a tia dele Então ele pediu Pra estar avisando aí Dona Maria Olímpia da Conceição De 78 anos O velório dela aconteceu Tá acontecendo agora Das 7h30 da manhã Até as 10h30 da manhã De hoje, né? Maria Olímpia da Conceição Então você que conhece, né? Ele falou que ela era muito conhecida Por fazer excursão Antigamente O pessoal que conhece ela De Santa Terezinha, né? Aham Dona Maria Olímpia Isso, da Conceição Porque ela fazia muita excursão Então ela é bem conhecida, né? Então o velório Tá sendo ali no cemitério municipal, né? A partir das 7h Já tá lá, inclusive Até as 10h30 O velório E às 10h30 o sepultamento Isso Então pra vocês aí Que estão ouvindo a gente Quiser se despedir da amiga É... 10h30 o sepultamento Agora de manhãzinha Tá bom? Sandrão Um... O nosso Sentimentos aí pra você Pra toda a sua família É... Infelizmente Mais uma perda aí Mas nós estamos aqui com vocês aí Nos solidarizando Tá bom? Juninho Sim Nove horas Aliás, falta um minuto Pra as nove Então Nós vamos encerrando aqui A nossa O nosso café com notícia Mas antes eu quero falar Da lavanderia Facility Pra você aí que Tá com essa semana chuvosa É só entrar em contato com a Ana Que ela leva e busca Sua roupa aí na sua casa E devolve limpinha Se você quiser testar o serviço Se inscreve no sorteio Aqui da Ibaté FM É... Pra vocês aí poderem Ver como é que funciona Duvido que você não vai gostar E não vai querer contratar É isso aí fixo Na sua vida A lavanderia Facility A Ana tem 38 anos de experiência Fazendo isso Acho que ela sabe O que ela tá fazendo Com as suas roupas, né? E uma lavagem artesanal Que não estraga o tecido Isso que é o mais importante É... O WhatsApp da Facility É 99786 8624 É só entrar em contato com ela E agendar a retirada E depois ela te avisa O dia de entregar E é rapidinho Se você tiver pressa, viu? Qualquer tipo de roupa Roupas do dia a dia Roupas especiais Como ternos Vestidos Tapetes É... Cortinas Fala com a Ana Que você não vai se arrepender Tira suas dúvidas lá Você vai mandar um WhatsApp Vai falar direto com ela Faz o contato lá Lavanderia Facility Muito obrigado, Juninho Obrigado, Gil Obrigado aí aos nossos ouvintes Uma excelente quarta-feira, né? E até amanhã Se Deus quiser aí Com mais um Café com Notícias O Café com Notícias Teve o apoio da Voxdome Empresarial Lavanderia Facility E Aganet Pra você que quer fazer parte Desse time 997-86-8624 Entre em contato E ajuda a gente Continuar ajudando O nosso comércio E indústria Da nossa cidade Ah... Lembrando Que pra vocês Que estão na hora do almoço É uma reprise E nós reprisamos Todos os dias Ao meio-dia O Café com Notícias Pra vocês Que perderam O início da manhã Com as notícias de Ibaté Principalmente A Ibaté FM Também agradece O apoio cultural Dos supermercados Rucito Comercial Serve Flamingo Faz a Festa Mário Materiais Para Construção Drogaria Total Ligeiro Farma Sambini Sorvetes Kiosque da Laranja E Regina Salgados Um abraço pra vocês Uma excelente quarta-feira Que Deus abençoe Amanhã, quinta-feira Estaremos de volta Às 8 horas Até lá Ibaté FM 87,9 A Rádio da Cidade Rádio da Cidade Só não ouve quem não quer Ibaté FM 87,9 Ibaté FM 87,9 Ibaté FM 87,9 Ibaté FM 87,9